1 Samuel 14, versículo 6 diz assim Disse, pois, Jônatas, ao moço que lhe levava as armas Vem, passemos a guarnição deste incircunciso Porventura operará o Senhor por nós Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos Versículo 7 Então o seu págino de armas lhe disse, o escudeiro Faze tudo o que tens no coração Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração Amigo, isso aqui é poderoso, se você quer manter Irmãos, Jônatas queria vencer os filisteus Só tinha duas pessoas Jônatas e o escudeiro dele Ele tem uma ideia brilhante, sabe qual é? A maluquice Porque todo mundo que sonha muito tem ideia maluca Ele fala assim, tem lá em cima, ele estava embaixo Tem lá em cima a guarnição de filisteus Ele vira para o escudeiro e diz assim Vamos fazer um negócio? Para Deus não faz diferença ele brilhar com muito ou com pouco Então vamos subir lá e rebentar eles? Aí o outro, não sei quem é mais doido, o cara que teve a ideia ou o cara que aceitou a ideia Falou assim, estamos juntos O que você fizer, eu estou contigo Aí a Bíblia diz que eles sobem Eles pedem um sinal Sobem e vencem a guarnição Dois caras vencem a guarnição De filisteus Por quê? Aqui o quinto conselho Para você preservar seu sonho Se aproxime De quem acredita Se aproxime De quem acredita Por quê? Eles eram apenas dois Mas dois que acreditavam na mesma coisa Eles eram apenas dois No meio de uma guarnição de filisteus Mas dois que estavam com o mesmo propósito Dois que estavam indo para o mesmo caminho Dois que estavam debaixo da mesma direção Irmão, a questão não é a quantidade A questão é Que a Bíblia mostra que a unidade Tem um poder sobrenatural Para edificar Para construir Para conquistar Por isso o Gideão Debaixo de uma palavra de Deus Com trezentos homens só Unidos Venceram uma multidão Por quê? Todos os trezentos Criam na mesma coisa Todos os trezentos Tinham a mesma certeza E os outros trinta E quase dois mil Que foram embora Eles não criam Você está carregando um peso Tentando convencer Que é possível E quando andamos com quem não acredita Incredulidade é um câncer Que pega, irmão Incredulidade pega Incredulidade é um problema Tem gente que parou de crer Porque está andando Com pessoas que não creem E ao invés da credulidade Dele contagiar quem não crer Não, é o contrário Se você quer manter o seu sonho vivo Se você quer realizar o seu sonho Você tem que fazer como Jônatas Você tem que fazer como Gideão Andar com pouca gente Mas com pouca gente que crê E não, é o contrário E não quer levar É o contrário Obrigado.